Amém. 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 Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Amém. Amém. O Senhor da sociedade, nem que despedejará até o casal da terra e as contas de calma que chegaram a sua terra. Sobre o Senhor, e chamina de vida, que nos obtude de na mão e que nos obtude de na mão e que nos obtude de na mão e que nos venia a tirar de todo o mundo, a luz das nacionas para que nos encontre os viejos, para estar sabendo do futuro e para estar sabendo do futuro e para que a gente caminou emaginou de mim. Palabra de Deus. Amém. Amém, senhor. Ele está no meu coração. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. O Senhor bendita a seu povo com a paz. para ser organizado por Ele. Juan se resistia, dizendo, sou eu quem necessita ser organizado por ti, e é tudo o que vem em meu cuento. Porque Jesus respondeu, agora eu vou fazer isso, porque com Ele é que concluímos todos os discursos. E Juan se nos perdiu. Apenas progrediado, Jesus saiu e lá. Nesse momento, se abriu os cielos, e o lugar de Cristo de Deus descende como uma patóma e de Cristo da Sra. E se abriu o fogo do Cielo da Sra. Ele se detende o ícone do Rio, e que imprimos puestas totalmente de direcção. Palabra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Podemos tomar a ti, Senhor Jesus. Pode chamar a atenção, que Jesus ocupa o memória, que a gente se acuerda. Para valorizar a Sra. Mercier Jesus e Jesus. E aí que se acuerda a godastar先- anos. Esperem que se acuerda pra gente- Porque Jesus, o sucio, nos escreve a base, o clave da obra. Su bautismo nos habla del monstro bautismo. O Cielo que se abriu, como nos usa esse bautismo de água, é o Cielo que se abre para nós. O Espírito Santo que desciende, em forma de baroma, é o Cielo que desciende, o Cielo que desciende, por exemplo, a transformação. Hemos sido apostados por o alma e o espírito. Também o Cielo que desciende, é para nós, alma da Igreja. Se enviou a vida a outro Papa, este envio muito vivo. E isto é o que nos dijo que Deus, quando foi hipotizar, vos és meu filho, que é o meu filho. Tenho salado da Igreja, que é o bautismo, e o salado da Igreja, que é a expressão de amor de Deus. Por isso continuou a ver que Jesus, e os outros, é o meu filho. Nosotros, como o meu filho, como o meu filho, como o meu filho, como o meu filho, nós não precisamos ser aprobados. Como Jesus, Jesus Cristo de Deus, que vim a salvar. E o salado da Igreja. E a salada da Igreja. E a salada da Igreja. E a salada da Igreja. Para ser aprobados. E a salada da Igreja, que é que nós temos que agradecer a todos os nossos pais porque nos mantêm na Igreja para ser organizados. Nós não definimos que nós temos muito pequeno a decisão dos nossos pais. Claro que sim, agradecerlo a condições de que não tenhamos solidariedade, já que não tenhamos nenhum recorrido, já que não tenhamos nenhum recorrido, já que não tenhamos um recorrido. Nós temos que abençamos para nós, que abençamos em um recorrido de cana e elevamos para nós hoje, que Deus nos vive e para a Cíntia. Este dia abençamos com Jesus, é uma oportunidade agora de descobrir que hoje, a cada hora de nós é uma decisão para a Cíntia, para a Cíntia e que todos, e não devem ter nenhum exercício. E na frente do evangelismo, prova o tempo da Navidad. Esses dias se jogavam na santidade e se prolongou todos esses dias de celebração até o dia de hoje. Esta fiesta do evangelismo de Jesus nos mostra toda a graça concreta com o intercâmbio a vida. Porque creia na verdade de Deus, se aceitou, que nasce de Maria, que nasce de Deus, é o verdadeiro grande. Deus e Jesus nos mostra a vida e a vida humana. E assim podemos acordar, porque Jesus é Deus, desde que Deus nasce, e Deus cresce, e Deus nos sofre, e Deus nos move, e Deus nos sofre, que nos sofre, e Deus nos sofre, que nos sofre, e Deus nos sofre. Por que sim? Asume em Deus, as congência e aslHubbre, Ele que nos sofre, e que a vida é esse visitante, que nos sofre todo o meu trabalho, para ser partidos de sua divindade. Nós somos irmãos, irmãos e irmãos, irmãos e irmãos. Nós somos 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 irmãos e irmãos. Nós somos irmãos e irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos, irmãos e irmãos. Nós somos 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 irmãos. o bautismo, vivamos com fé, esperança e amor, buscando a construção de um mundo melhor. Te pedimos danos o Espírito, Senhor. Amém. Al pedir ao Padre que acepte estes dones que agora le presentamos pedámosle que ao convertirlos naquele mesmo sacrifício com o que seu Hijo nos rescatou do pecado, acepte nosso sacrifício espiritual e também nos convierta a nós nos homens de Jesus. Amém. 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 O que nós nos pedimos, que santifique-se os donos com a refusão do Espírito, de maneira que se convierta para nós em o corpo e a sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mesmo, quando estava entregado à Associação, porém, aceitá-la, tomou-me, dando-te graças a Deus e abriu aos discípulos, dicendo, e tomou-me com todos vocês, porque este é o meu corpo, que será entregado por vocês. O meu corpo, quando estava entregando-te graças a Deus e abriu aos discípulos, dicendo, e tomou-me, dando-te graças a Deus, porque este é o meu corpo, que será entregado por seus discípulos e abriu aos 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 discípulos. Amém. 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 e a Igreja, que é a vida sobre toda a Tierra, e que o Papa Francisco foi o nosso Expo de Mano, e todos os pastores que cuidam do meu povo, chegaram a sua perfeição com a caridade. Acuérdate também de nossos irmãos, que se uniam em graça da Resurdeção, e de todos os que almoçam do teu misericórdia, a quem nos contemplará a luz do teu rosto. E nos recordamos todos nós, que é a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja e a Igreja, 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 para o te dou ermas louros do Cristo Cristo como a arma ser éterna e transform�, e que a graça tira considerable. Por Cristo, por Ele que a Louros sete cm. Amém. 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 Para poder ouvir sempre com fé a palavra de Deus, para poder chamar-nos verdadeiramente seus filhos, para seguir sempre comprometidamente a Cristo, é que agora o recebimos no alimento que nos dará esa fortaleza. Amém. 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 Podemos tomar a sempre. 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 Amém. Amém. Demos gracias a Dios. Hemos renovado nuestro propio bautismo. Somos otros Cristos. Por eso, no olvidemos que también nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y que nunca nos faltará su auxilio. Que esta fiesta nos ayude a sentirnos cada vez más hijos de Dios. Amém. 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 Amém.